E um caminhoneiro de São Paulo foi detido na tarde do último sábado enquanto transportava 3.160 litros de agrotóxico falsos na BR-158, aqui em Paranaíba. Além de ser levado para a delegacia, ele terá que pagar uma multa estabelecida em 20 mil reais por crime ambiental. Os produtos seriam entregues em Chapadão do Sul. Na carroceria do veículo, a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Rodoviária Federal encontraram 158 galões de 20 litros com herbicidas, como se fosse glifossato. A carga foi apreendida e encaminhada para a delegacia de polícia civil aqui do município. O caminhoneiro foi autuado em flagrante e responderá por crime ambiental previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605 de 98, que compreende as práticas de produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, também fornecer substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente. A pena é de um a quatro anos de reclusão só pelo crime ambiental.